Calcinha e cueca menstrual. Eles são feitos com um tecido que absorve o sangue e é antibacteriano. Isso é ótimo porque evita infecções, bactéria e aquele cheirinho ruim. É muito fácil de colocar, não causa nenhuma dor e a maioria não marca na roupa. Tem gente que ama usar calcinha no fim do ciclo. Naqueles dias que se você coloca absorvente não cai uma gota e se você não coloca, mancha a calcinha, sabe? Você pode usar por até 12 horas, depois é só lavar, secar e usar ela de novo. Ou seja, zero lixo. O problema é que elas demoram muito pra secar. Então você vai precisar de algumas calcinhas pra revezar. Em dias de fluxo muito intenso, pode ser que você precise trocar entre 4 e 6 horas. E isso significa mudar de calcinha no meio do expediente e guardar a que você usou dentro da bolsa. Cada uma pode custar entre 70 e 200 reais. Mas como você vai precisar de pelo menos 4, é um investimento. Só que elas duram cerca de 3 anos. Pra se ter uma ideia, em absorventes descartáveis, você gastaria 450 reais nesse tempo.